Hoje de manhã Quando eu tentei ligar de novo desligou A realidade nua e crua machucou Foi vacilo meu Tenho a consciência que o culpado aqui sou eu Mas meu coração ainda bate pra valer Pela minha preta ela não quer nem saber E eu já fiz de tudo que eu pude fazer Tá chovendo lá fora, tá frio aqui dentro E eu me declarando ao sabor do vento Vinte e quatro horas no meu pensamento E ela duvidando do meu sentimento Tá chovendo lá fora, tá frio aqui dentro E eu me declarando ao sabor do vento Vinte e quatro horas no meu pensamento E ela duvidando do meu sentimento Hoje de manhã estava só Telefonei pra ela Que me disse acabou sem dó Olhei pela janela O azul escureceu e o tempo acinzentou Quando eu tentei ligar de novo desligou A realidade nua e crua machucou Foi vacilo meu Tenho a consciência que o culpado aqui sou eu Mas meu coração ainda bate pra valer Pela minha preta ela não quer nem saber E eu já fiz de tudo que eu pude fazer Tá chovendo lá fora, tá frio aqui dentro E eu me declarando ao sabor do vento Vinte e quatro horas no meu pensamento E ela duvidando do meu sentimento Tá chovendo lá fora, tá frio aqui dentro E eu me declarando ao sabor do vento Vinte e quatro horas no meu pensamento E ela duvidando do meu sentimento Tá chovendo lá fora, tá frio aqui dentro E eu me declarando ao sabor do vento Vinte e quatro horas no meu pensamento E ela duvidando do meu sentimento Tá chovendo lá fora, tá frio aqui dentro E eu me deparando ao sabor do vento E eu me deparando ao sabor do vento E ela duvidando do meu sentimento Hoje de manhã estava só o telefone pra ela Bate na palma, bate na palma Graças aí, Rafael Vai no primeiro Pra vencer Pra vencer Os nomes do grupo Pra vencer Pra vencer